Aqui, irmão! Aqui, irmão! Onde está a outra mão? Aqui, irmão! Muito bem! Onde está a mão do Rafa? Eu sei! Eu também, não sei! Outra mão! Está aqui a outra mão, e a outra? Eu sei, irmão! Não sei! Aqui, irmão! Aqui, irmão! Aqui, irmão! Bom trabalho! O que aconteceu? Mão! Mão? Onde está a mão? Eu sei! Não sei! Outra mão! Tem já a outra mão! E a outra mão? Eu sei! Outra mão! Não sei! Mão! Onde está a mão, Daddy? Eu sei! Outra mão! Ah, outra mão! Olá! Onde está a mão, Rafa? Eu sei! Aqui, irmão! Amém! Eita! Aadı! Onde está a mão! Eita! Onde está a mão, Richard!